O garantista da chuva que arrasou, que arrasou algumas cidades aqui da região, né? No Vale do Aço, os moradores de Jaguaraçu foram surpreendidos com a tempestade que atingiu a cidade na noite deste domingo. Ruas alagadas, queda de árvores e interdição de uma rodovia foram alguns dos transtornos gerados pelo temporal. Converso novamente com a repórter Gisele Ferreira. Vai, Gisele! Pois é, Saulo, essa chuva ontem aqui no Vale do Aço pegou todo mundo de surpresa. Em Jaguaraçu, por exemplo, as pessoas registraram vários vídeos do estrago que foi causado pela chuva. Nas redes sociais foram compartilhadas cenas de ruas alagadas, quedas de árvores, interdição de estrada e destelhamento de imóveis. Um dos vídeos compartilhados mostra, inclusive, um posto de combustíveis e ali o vento forte assustou quem estava no estabelecimento. Garrafas também de bebidas foram registradas, sendo levadas pelo vento, pela forte ventania aqui. Essa chuva durou mais ou menos umas duas horas aqui na região do Vale do Aço. E olha só, Saulo, a previsão do tempo para os próximos dias é de tempo ensolarado e quente. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, uma massa de ar quente e seco ganha força sobre o Brasil. A expectativa é que se estabeleça uma onda de calor de hoje até sábado. O Rodney está mostrando aí para a gente, olha só, para as cidades do Vale do Aço são esperadas temperaturas de 31 a 37 graus. Olha só, não é muito comum essa temperatura alta ser registrada nessa época do ano, principalmente que a gente ainda está no inverno, né? Então, quem gosta de calor aí vai aproveitar o tempo que vai estar bastante quente durante essa semana. E depois que passar esse calorão, deverá vir uma chuva para refrescar. Saulo?